Salve salve galerinha do meu youtube, salve salve pessoal, PH aqui de novo Bom, como eu prometi pra vocês ontem, hoje vocês vão ver um pouquinho do meu dia a dia Um pouquinho das coisas que eu faço, agora eu estou indo pra academia Vou dar uma malhadinha básica, pra perder um pouquinho de barriga, porque eu estou um pouquinho gordo Ganhar um pouquinho mais de músculo, tem até a luva, luvinha, estou praticamente pronto E estou a caminho da academia, estou descendo a rampa da minha casa Estou na rua aqui, vamos indo, vamos seguir E aí gente, o que vocês tem feito? Bom, hoje eu trabalhei igual um cão, lá em São Paulo, porque eu sou desenhista né Eu trabalhei igual um cão, aí eu cheguei em casa, era meio dia 40 Almocei, puxei um ronco, tirei um cochilinho básico Aí eu troquei de roupa, escovei as dentaduras, os dentes, claro, a dentadura Pus a luvinha E estou descendo para a academia Para o clube do condomínio onde eu moro E vocês vão ver um pouquinho das coisas que eu faço Um pouquinho, bem assim, bem pouquinho assim Porque tem algumas pessoas que são legais, outras que são pé no saco Dentro dessa academia É, é só uma ou outra que salva Bom, atravessando a rua Sem olhar Porque eu já conheço esse condomínio aqui Fizendo umas folhas secas Fizendo uma escada Bom Eu vou passar na frente De um lugar Aqui dentro do condomínio Que era um restaurante Agora vai virar um salão de festas E logo quando virar um salão de festas Eu vou fazer o que? Vou estranhá-lo Vou alugá-lo para fazer uma festinha Aqui Está em reforma Está em reforma Está vendo? Está em reforma Quando ficar pronto Eu vou alugar ele Vou fazer uma festinha Particular Só para Algumas pessoas Que eu realmente confio e considero Só para algumas pessoas Bom, eu estou chegando aqui E aí, Thiago Beleza? Tranquilo? Estou suave E você? Bem que eu Tiago, parceiro meu Estou aqui na academia Estou na academia Precisa da minha Precisa da minha hora Ou não precisa? Qualquer coisa que você precisa da minha RG De novo? A minha da guerra junqueira Sete meia meia Eu só gravei o nome do fogo Isso daqui? Tá Eu vou deixar ele Depois eu vim pegar E antes de você me perguntar Eu sei que o pessoal do YouTube aqui vai achar engraçado Mas assim eu vou fazer Eu tenho um canal no YouTube Tenho E eu estou fazendo um vídeo Eu voltei a fazer vídeos Sobre o meu dia a dia Sobre um pouco de mim O que eu faço O que eu deixo de fazer E eu estou fazendo aqui Ontem eu prometi para eles Que eu ia fazer um pouco do vídeo Sobre o meu dia a dia O que eu faço à tarde E agora eu estou fazendo Ali, a moça que eu estou falando ali Recepcionista da academia Ah, a Naira Recepcionista da academia Ah, e Naira Meu nome no YouTube É o meu primeiro nome E o meu último sobrenome Felipe ou Cristiano Tá Agora Agora vamos lá Bom, mais uma seguidora A Naira Se inscreve no canal, hein Naira Agora vamos lá Academia Puxa ferro Fala, Daniel Beleza Eu estou Fazendo um vídeo aqui Para o pessoal do meu canal no YouTube Tenho E hoje eu vou Mostrar para eles um pouquinho Do que eu faço É Vou puxar um pouquinho de ferro Beleza Então galerinha Já cheguei aqui na academia Aí eu vou fazer o aquecimento Depois do aquecimento Eu volto Fui Tchau 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 Tchau